Liberando? É, os personagens. Libera com o tempo, você pode comprar na loja também. Óbvio que os mais pegais você tem que comprar. Eu não lembro como que apareceu a Mara no meu jogo. Ela era de uma... Uma temporada, não é? Era de quase tempo, né? A Mara já deve ser vista a terceira temporada, porque é a primeira que a gente perdeu o braço. Ah não, a terceira temporada eu comprei bem no finalzinho, né? No último dia eu comprei a terceira temporada. Ok, pessoal, vamo trabalhar! Que é o que veio sem perna. É, isso aí. Foi o primeiro que a gente viu que eu comprei também, gente. Tipo, não junto, mas o mesmo. Foi quando eu comecei a jogar. Foi. Eu já tinha chamado o Matheus uns dias antes pra jogar e ele não entrou. A gente tem cara aqui já. Na verdade o Matheus demorou um pouco pra começar a jogar depois que eu entrou. A gente jogava só com os caras lá do sul. E ele falava, não, eu vou jogar. Ele falava pra você, eu vou jogar, eu vou jogar e nunca entrou. E aí não entrava, não entrava. Que cuzão, né, mano? Cusão pra caralho. Ó o dito dia que ele entrou. Ó o dito dia que ele entrou, nunca mais saiu. Broc, solta o Diana. Deixa. Pronto aí. Agora pega de novo. Diana, que ele é certo de ver se tá. Enfia no cú. Que isso? Olha aqueles arregaçados aqui deles. Cante inimigo acima! Tem mais 1200 conto aqui. Enfia no cú. Vão comprar ai ou vão comprar aqui? Ah to aqui Vem comprando a puta que te pariu rapa Vem comprando seu culo Vem comprando seu culo Tudo que a gente falar tem que ter a vida do culo agora Comprei a caixa de culo E eu vim fazendo a placa no culo Que? Que fusão que cê tem que ver Mas cê tá enfiando 3 placas no culo? O culo é meu né? Enfia tudo o que eu quiser Ah enfia com força então A placa nesse seu culo Tô tomando tiro Tá tomando tiro? Toma tiro do culo Isso Sim Sim Eu tomei tiro no cu Que isso? Que baixaria Mante inimigo acima Tem uma pilha de dinheiro aqui Tem um cu no meu tiro É coletivita Não é que ele É É É É Que que foi? É aqui eu não sei Eu não sei Mano tem cu pra caralho de colete por aqui Onde? 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 Tem um tuco de colete Aqui embaixo Confirma a recepção das coordenadas Minha saideira essa galera mano Tô muito sério Tô com muita dor de cabeça velho Toma remédio Eu acabei de tomar mas tipo Outra Eu acho que você tá pro tiro Tô 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 Mano apertou as bala dessas, vou separar de jogar essa porra Opa Caralho, levou 4 tiros de sniper tem 3 segundos LoLs Gameplay Youtube Olha lá Ele deu os tirinhos pra fazer LoL Você tá xingando pra caraiiii Pô, esses caras ficam ferrando Em cima dos fregues Opa! Recon eu gosto Eu tô contra o sol Aqui tá no banco No chão Os caras começaram a brincar aqui Cadê os caras? Derrubei mais um lá Opa! Eu não sei de onde eu tomei Olha, eu derrubei 3, mano Derrubei mais um O que é isso? Informa Vou gastar o colete não, porque eu vou cair de novo Informa, gente Mano, eu to tomando no edge line Aonde que os caras estão indo? Que é da delegacia Oi, foi Olha, é lá em cima do prédio Lá na frente Qual o prédio? Qual o prédio? Pera que vou tentar marcar Que se eu for a cara aí Vai me leitando Achei Qual o prédio? Mano, o que que soltaram aqui dentro? Mano, o cara tá aqui, Brock Isso Isso mesmo, Flavinho É isso mesmo Tem um atrás Tem um atrás Tem um atrás na coisa, mano Na... Nossa, mano Vai se foder Não consigo com a cara, mas... Tem que pegar a distância Ah, vai tomar no curso Cara, atrapalhando, velho Ah, orra, mano Tô contigo, tô contigo Explodindo a informação Ó Ó Ó, o cara passou correndo Já foi Nossa Ó, o cara tá andando lá Ó, aqui Não pescou Nada pessoal Ossos do oficio Deixa eu pegar esse helicóptero aí Tem um colete aí, ó Cadê, cadê, cadê Cadê Eu tô aqui, dando barco Aqui, dando barco Cuidado, Victor Oxi Onde tá os caras? 22 metros pra lá Atenção A equipe inimiga tá assinando a sua localização Tem colete, Brock? Não Não Então pede Eu tô presente em dois Eu tô presente em dois Blindagem Pega ela Tá Tem equipe certa Blindagem Pega ela Eu achei que ninguém tivesse Eu falei que não tinha coletado Soltado inimigo a caminho Tem, acabou, morreu já Tem É pra ter mais A gente tá sem tempo Abortar contrato Cubeu Ó, acho que... Olha, pegando o licor Tá, tá Tá Não tem não Tá no prédio, não sei hein Tá Uau, nossa Opa! Predião! Predião! Oi? Derrubou o Predião? Caralho! Ataque de dispersão aliado em... Já caindo! Soltado! Eu fico a caminho! Esse ataque não acerta lá, olha lá! Vai tomar no fim, mano! Acertei um! Acertei um! Acertei dois! Derrubou! O cara chato, mano! Nossa, velho! Predião de novo, mano! Vai se foder! Ué, se protege de lá, caralho! Eu tava do lado dos seis! Não sabia que tava lá! Vocês falaram que derrubaram! É! É derrubando! Ele joga ataque, chama o Predião! Morreu! Não! Não sei quem morreu! Mano, porque que tem duas caixas? Alguém não pegou a nossa! Quem não pegou a caixa? Ah, não peguei! Ah, tá! Vamos pegar o Ghost, então! E passar na loja, pelo amor de Deus! Então a gente só percebeu! Deve comprar colete! Bom trabalho! Ó, pra zona segura! Ó, é tentando! Colete! Pelo amor de Deus! Posicionamento, claro! Ah, caralho! Indo por aqui! Ih, caralho! Esquece isso! Eu troquei meu negócio pra dar granada! Alvo, bem aqui! Alvo, bem aqui! Tem dois lá! É um peito! Caralho na direita, não! É um peito! Ó, ó lá! Veículo leve aqui! Marquei sem criou o veículo, mas tá atrás do veículo! Ó lá, passou correndo! Ah, derrubaram! Ah, derrubaram! Esqueciaram! Eles estão... Atrás do veículo, lá passaram pro lado esquerdo! Ah, tem já Não ligou, tá aí, tchê Segura o fogo, não solta o teu inimigo Matei uns coletão aqui Tô chegando, pegou uns coletão aqui Fica caralho, velho Pobar, caralho, cês tão ligeiro pra porra Compre colete aí, compra reanimação Ah Quer dinheiro aí? Não, cê que precisa da reanimação Ah tá Tem um cara aí que atrás Já tem reanimação Tá o Victor Vou pegar, peraí que tem um cara aqui É, gulag acho Gulag Eu dei o dinheiro Alvo identificado Tá rápido, é o gás Tá sem colete Passa com o leite, Victor Vai Mano, não sei o que aconteceu com essa carzinha hoje não Hoje não, não sei não Tá então, eu derrubei os três caras ali de cima também Quatro né Quatro né Um deles eu mantei Minha kill Vamos lá Compre um vant bro Vant aliado acima Começando uma redura Poxa Pai do céu Olha a zona, olha a zona que vai ter de novo Pera aqui ó Movimento aqui Meee Mano, a quantidade de gente que tem aqui velho Tem mais um aí Tô aqui atrás Lançando com adição Tá aqui atrás, né Ó, ela tá lá dentro da casa ainda, eu soltei a granada ali derrubei para mim pega minha arma com você aí tá muito boa para você usar foi enviado para o gulag eles vão botar por uma chance de remobilização por encolete Vitor não esquece por colete pega os meus do chão Nossa ele tava em cima não é para mim lançando o que você pegou Matheus aqui em cima de um telhado tem mais um aqui embaixo tá aqui logo na frente 40 metros ali dentro 33 metros que você pegou lá não tem que ser e eu dei mais um aqui lançando concussão em cima eu não sei tá oi 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 um oi já vem oi oi e o que tem bastante coisa não tem vantagem não dá pra comprar solicitando sobrevelo de polo amor de Deus Quer caixa, Flavio? Ah, tô de coisa, mano. Tô de... Caralho, aqui o começo tô com ela. Pô, tem os dedos no predico da frente. Quer ou não? Não, não precisa comprar caixa não, mano. Compre vante, esses bagulho. Alvo identificado! Caralho! Caralho, ele tava caindo do ar! Mano, os caras vão me denunciar pra caralho. Caralho! Ó, tem os negos aí na frente, hein. Peraí de uma Mac 10, se os senhores acharem. Não, não precisa. Ó, peraí, hein. Nossa, foda. Tem nego ali, hein. Fala que eu soco. Não, tudo bem. Ó, vou dividir o dinheiro. Deixa eu vim aqui. Ó, piroca. Tem mais dinheiro aí. Quem que não tem? Pega aqui, Brock. Mas que caralho. Hã? O que que foi, mano? Eu não tô entendendo nada. Movimentação! Ó, Brock. Solta o solvante. Hã? Solta o solvante. Solta o solvante. Começando barredura de radar. Não tô entendendo nada, Matheus. Solta o solvante. Aí, Brock. Aí, Brock. Aí, solta dinheiro do nada. Lá na puta que pariu. Não tô entendendo nada. Caralho, tem seis pessoas me assistindo. Eu tenho uma me assistindo. Tem uma me assistindo também. Cara, eu tô achando muito que não é hacker. Para que eu brinco. Uma me assistindo nas condenadas. Bom de mate. É, um carro só. Fazer isso aqui, ó. Ó, ô guys, ô guys. Rapaz! Ô, podia dar pra escrever, né? Mandar um joinha. Eu mandei um coração. Ah, a gente podia... Passar numa loja. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Nossa, tá longe pra porra. Ainda tem seis pessoas te assistindo? Tem, mano. Ainda tem uma pessoa me assistindo aqui. Caralho. Sumiu, a minha saiu. Ó, o carro chegando aqui. Opa, eu vi também. Passou. Parou, parou, parou. Fira esse lado, Mateus. Vem cá, vem cá. Pante inimigo acima. Cariozinho, dificinho de controlar. Subindo. Tá ali. Caralho, Flávio. Tá gostando de morrer pros únicos, né? Porra, mano. Tá foda. Carro vindo atrás. Se protege. Vamo pra zona segura. Passou. Oito pessoas assistindo, Mateus. Tem na TV o texto. Mateus, cuidado, mano. O carro tá na loja. Ai ai. O que? Olha o cara. Agora só tem uma aqui. Os caras acham que viram serra no estilo e falaram assim, não é hacker não. É, também não tá mais nem assistindo. Puxaram. Marcando o alvo de ataque com míssil. Marcando o alvo de ataque com míssil. Aqui é carregador 2-0, alto e claro. Ataque de dispersão lançado. Caralho. Esse ataque ele só não funciona pra ver. Matou. Você tá falando? Marca uma loja aí pro lado. Marca uma loja. Não essa aí. É essa daí ou essa daí. Essa daí ou uma lá do outro lado. Posto de socorro marcado. A da... perto da escolinha lá. Ah não. Não. Ah. Eu tenho uma também. Tem uns caras na montanha aqui. Tem que apertar C. Mano, a gente precisa pegar aqui. Aqui ó. Confirma a recepção das coordenadas. A gente precisa pegar ali. Bora, bora. Agora voltou o Flavinho. Foi de boa, foi de boa. Vou tentar fazer um pouco diferente. A mobilização final tá se preparando. Vamos dar um jeito disso. Tá chegando. Marcando novas zonas escuras. Ah, dá pra ir, dá. Hum. Ai. Nossa. Eu roubei. Fude. Mano. Quer ir pra loja? Ué, vamo. Olha o carro atrás. Tá tudo. Azul. Aí. Tá tudo. Ixi, tá rolando na treta ali. Tá tudo. Isso ali. Tá tudo. Tá tudo. Tá tudo. Tá tudo. Tá tudo. Tá tudo. É. É. Tá velho. Flit Street que eu acho que foi nessa, velho. Peraí que lado. Recon aliado a caminho. Coisa em Niohra. Bunt entrando na A.O. Bora. Tá daí, Gui. Tá daí, Gui. Eu, Gui não. Eu comprei um Bunt. Tô com dinheiro, não sei se. Bunt. Caralho. O cara é exatamente no meu barcado. Tem um cara aqui, ó. Alvo, vem aqui. Nossa, aqui tá lotado, Tcham. Aviso. Vant sem combustível. Vant inimigo acima. Ele tá aqui aéreo. Tcham. 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 Tcham mais um bagulho aí no chão? Ah, cê sabe que não, né? Ih, eu achou os caras aí. Caralho. Mano, foda eu morro, velho. A gente precisa do morro. Mas não dá pra subir por conta dos caras da TV Stancho, velho. Pé, tem alguém certo pouch. É que a gente vai der a volta ali. Seguindo. Desquece, dentro da lá. Malvación, Nous W Locariado. E ai, no supervision. Ali é esse. A gente vai pegar os caras aqui e a gente sobe por trás. A gente vai pegar os caras aqui e a gente vai pegar os caras aqui. A gente vai pegar os caras aqui e a gente vai pegar os caras aqui e a gente vai pegar os caras aqui. Os caras aqui e a gente vai pegar os caras aqui e a gente vai pegar os caras. Eu tenho, tem Você tem munição de sniper? Eu tenho, peraí Deixa eu ver se eu pego a munição Tem, com a 40, eu tô Alto calibre aqui Já chegando Vamos pra zona segura O que eu achei que fosse aqui? É do caminhão, hein? Ó, tá no meu Tem granada, não tem nada Tá muito de lugarzinho Tá aqui Você tá sem silenciador, velho? Achei Tem que ser arma do chão Tem mais um lá Eu vou tratar ele do ônibus Tão atirando em mim Não, não, não Ó, tá na torre, perto da torre Calma aí, Flavio Ó, passou um mais um correndo aí Tem um atrás dele, tem um atrás dele Tão dentro do bosão Tem uma torre maior Não, não passou, mas tem a gente atrás Olha lá, atrás dele, Flavinho Mate, dá pra gente ir, hein? Olha lá Olha lá, matou Tá atrás dele Tem gas chegando Cadê? Alto marcado Eu tenho mais um Eu tenho mais um Eu tenho mais um É vocês contra um Ele tá atrás, tá? Tá indo Tá tossindo Tá tossindo Tá atrás Acabou Não, não Mateus, não Mateus, bateu o recorde Mateus, bateu o recorde Mateus, bateu o recorde Mateus, bateu o recorde Não Ah, mano Mateus, bateu o recorde Pronto, Victor Pronto, Victor Tá realizado? Pronto Tá desvirginado Perdi o cabate Perdi o cabate Eu perdi o cabate Eu perdi o cabate, velho Demorou um tempo Caralho, eu tava tremendo, mano Caralho, eu tava tremendo Ah, velho, eu não acredito Ah Mateus é o build da par, mano Tô dando duas fiozinhas só, mano É, a gente vai aprender a atirar, hein, velho Pelo amor de Deus, cara Fala pra que o pessoal vim parar com essa hack aí, mano Deus o livre, hein, velho Hackzinho vai perder a cota Hack demais, hein, velho Vai perder a cota Vai perder a cota Vai perder a cota Você não sabe nem mirar, mano Pelo amor de Deus, velho Eu não sei que eu tinha visto 249 de XP pra quê, mano? Você passa o dia inteiro fazendo o que aí, mano? Estudando e trabalhando Estudando e trabalhando Estudando e trabalhando Ah, live do que? Live do hack? Tô batendo com ele 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 Tô batendo com ele